Acredita que esse prato custou apenas R$39,00? Impactada pelo onde ir em SP, fui parar no pastíssimo Restobar, em Perdizes. Embora o lugar seja pequeno, eu achei uma gracinha. E logo de cara, o que mais chama a atenção são os excelentes preços. Filé mignon por R$35,00, aqui você consegue. São apenas seis opções de pratos principais, o mais barato R$39,00 e o mais caro R$54,00. Mas já foi o suficiente pra me deixar em dúvida, porque tudo parecia muito bom. Já comecei os trabalhos com croquete de carne, que vinha com geleia de pimenta. Ele também era rechado com queijo, e isso aqui era uma maravilha. Ainda mais com esse molhinho de pimenta, que eu acho que devia ter alguma maçã, uma coisa meio cítrica. 10 de 10, eu e Maclach comemos, muito felizes. Pra beber, as duas foram na soda italiana de morango com melancia, e isso aqui estava maravilhoso! Maclach foi de risoto de parmesão com coração de alcatra milanesa. Eu roubei um pedacinho dessa carne e do risoto. Ambos estavam maravilhosos, mas essa carne, do jeitinho que eu amo, super crocante. Já eu resolvi lutar pelo meu direito de ser uma mulher básica e fui no polpetone ao sul, com lingui na manteiga, que pra mim é um prato à prova de erros. E sim, saí muito bem satisfeita com esse pratão, mas confesso que a milanesa da Maclach, só de lembrar, ficou emocionada. O prato é tão bem servido que a sobremesa ficou de rasta pra cima, mas a gente ficou sonhando, sim, com a cheesecake de caramelo e flor de sal. O pastíssimo é o famoso BBB, bom, bonito e barato.